Música Olá, bom dia! São 10 horas e 50 minutos. A segunda edição do Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. E na madrugada de domingo, um homem foi morto por espancamento no Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima, que até o momento não foi identificada, foi encontrada por moradores da área com crânio deformado. Um pedaço de madeira encontrado ao lado do corpo pode ter sido a arma usada no crime. O caso foi registrado na 4ª SICOM. E no município de Manacri, um homem de 49 anos, identificado como Idemburgo Nascimento, também foi morto a pauladas. Segundo a polícia, uma adolescente de 15 anos, suspeita de envolvimento no crime, foi apreendida. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos. A gente fala agora de economia, porque a principal área central da cidade registrou nos três primeiros meses deste ano, uma queda nas vendas de até 70%. É difícil encontrar o centro vazio assim e fazer compras sem aquele empurra-empurra. O movimento de pessoas, eu vejo que continua grande, mas acho que a compra delas é que está sendo um pouco mais criteriosa. A Wanderleia até arriscou um palpite para a calmaria durante as compras com a mãe. Há crise, né? Falta do dinheiro. Tem muita gente desempregada que não está mais conseguindo. A gente está comprando mesmo, mas não tem muita oferta boa. Há mais de um ano que o Centro Comercial de Manaus vive em crise. A falta de dinheiro por causa do cenário econômico que o país enfrenta e as obras intermináveis parecem ter tirado a vontade do manauense em andar pelo local. Que termine logo, né? Que é para o pessoal começar de novo a vender e trabalhar normalmente para que evite o fechamento de lojas, né? Devido ao trabalho. Mas o trabalho é excelente, porque vai revitalizar e vai ficar bonito, eu tenho certeza. Só que tem que ser mais rápido. Lojas vazias, movimento fraco de clientes e muitos prejuízos. Eles reclamam principalmente desta obra na Avenida Eduardo Ribeiro, executada em um dos momentos mais delicados da economia do município. O Centro é o maior comércio a céu aberto de Manaus. E a Avenida Eduardo Ribeiro, que está fechada para obras desde outubro do ano passado, é o pulmão desse comércio por concentrar o maior número de lojas. Mas a crise tem prejudicado ainda mais o comércio e já tem até lojistas fechando as portas. É o caso desta loja de roupas que demitiu metade dos funcionários. O anúncio é bem claro. Nossa loja vendia bastante e hoje em dia mal está dando para pagar os funcionários. Nós fechamos algumas outras lojas e estamos vendo que essa também possivelmente vai ser fechada. E a preocupação só tem aumentado, porque a realização de obras na área é um dos principais motivos que contribuíram para a redução nas vendas em até 70%. Nós estamos tirando da nossa população um direito e uma vontade que ela tem de ir até o centro, entendeu? Com isso também cai a recadação de CMS do Estado e cai também a questão da geração de empregos. Ou seja, quanto mais tempo durar essa obra do Eduardo Ribeiro, mais mal ela vai fazer a cidade. A secretaria responsável pelos trabalhos na Eduardo Ribeiro reconhece o problema. É uma obrigação de qualquer obra, por lei. Então a gente isola, a gente não gosta também de tapume, mas a gente está trabalhando para antecipar o máximo possível. No momento que entregar, com certeza, o comércio vai ser, apesar da crise que a gente está vivendo, com certeza vai trazer um movimento muito bom. Os lojistas das galerias espalhadas pelo centro também sofrem com a situação. Algumas lojas já nem abrem e quando abrem, os clientes não aparecem. Tem dias que dá, tem dias que não dá e a gente está aqui tentando, né? Mas a pergunta é, por que as pessoas deixam de frequentar o centro da cidade? Será que o local vai ter o mesmo movimento de antes? Esses fatores que fazem parte desses processos de revitalização, com certeza serão atrativos futuros para que as pessoas voltem a não apenas vir comprar ou resolver seus problemas particulares, mas também a vir passear no centro. Mas enquanto as perguntas não são respondidas, a principal área comercial e cartão postal da cidade tenta se reinventar em tempos de crise. O cantor amazonense Amilcar Azevedo morreu nesse domingo vítima de uma pancreatite depois de três semanas internado. Amilcar tinha 56 anos, o velório do cantor é realizado no Salão Nobre do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. E o enterro está previsto para as três horas da tarde no cemitério Parque Tarumã de Manaus. E o mercado de serviços e produtos para cachorros e gatos tem movimentado milhões na economia brasileira. E aqui em Manaus não é diferente. Vale de tudo para agradar os bichos. Nas prateleiras, uma variedade de produtos para clientes cada vez mais exigentes. Apesar da crise no comércio, o mercado de serviços e artigos para animais movimentou 17 milhões de reais no ano passado. Nesta loja, o forte é no segmento gourmet. Aqui, bolos recheados são produzidos sob encomenda. E não é que parecem de verdade, mas são feitos com farinha de ração e petiscos. O mimo custa a partir de 40 reais. Nós procuramos trabalhar com ingredientes que o cachorro já come. Se o cachorro come só produtos com frango, vai ser feito só com produtos de frango. Outro já tem alergia, é só legumes. Tem também que é da ND, que é frutas com frango, com peixe. Também nós trabalhamos nesse material. A Agenda Pet ajuda a não esquecer as datas de vacinação e organiza informações importantes sobre a vida do animalzinho da família. Você tem o controle de ração, você tem o atestado médico, você tem a parte do veterinário e você tem a parte do banhitoso. Ou seja, todas as informações estão nessa agenda. Para um cachorro pequeno, ela dura três anos. Para um cachorro adulto, ela dura seis anos. Quem tem um animalzinho em casa, sabe que o amor por eles é quase que de um filho e que o investimento pode sair alto. É preciso levar para tomar banho, tosar os pelos, comprar ração, petiscos. E se você for como a Luana, sabe que não vai ter limites para o investimento. Ela desembolsa 300 reais por mês com as despesas dos três cachorros. Lola, Romeu e Lorenzo convivem dentro de casa e até dormem junto na cama com a dona. Banho toda semana e pílulas para carrapatos fazem parte da rotina. Numa área com verde, você tem que ter esse cuidado para conviver dentro de casa. Então, eles tomam esse remédio e é sempre esse spray também para colocar no dorso, na cabecinha, para não ter pulga, não ter carrapato. Também sempre ter um sprayzinho para dar um cheirinho bom. E você sabia que até bichinho tem alergia e merece uma alimentação diferenciada? Por isso, esta loja oferece as comidas congeladas, que ganham espaço no mercado e são uma excelente alternativa, pois ajudam até a melhorar a digestão. O cliente fica preocupado que o cachorro não está comendo, então fizeram a comida de verdade para o nosso amiguinho de verdade. Nós temos em três sabores, três a quatro sabores, no tamanho de 400 gramas e de um quilo, desde filhote até o idoso. É, aquele ditado ainda está valendo. Os animais são mesmo os melhores amigos do homem. Alguém duvida? A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima!